E aí na lata, essas minas tá querendo descer e subir o cachorro? Pode crer 3D, mas vamos fazer essas minas descer e subir Vai! Vai, desce e sobe, hum, vai, sobe e desce Vai, vai, desce e sobe, hum, vai, sobe e desce Vem jogando essa bunda rebolando pros moleque Vem jogando essa bunda rebolando pros moleque Vai, desce e sobe, hum, vai, sobe e desce Vai, desce e sobe, hum, vai, sobe e desce Vem jogando essa bunda rebolando pros moleque Vem jogando essa bunda rebolando pros moleque Vai, desce e sobe, hum, vai, sobe e desce Vai, desce e sobe, hum, vai, sobe e desce Joga a rabetânia rebolando pros moleque Joga a rabetânia rebolando pros moleque Vai, desce, 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 desce Vai jogando essa rabeta que os moleque tá gostando Vai jogando essa rabeta que os moleque tá gostando Vem sua safada, vem sua danada Vai jogando a bunda pros maloca da quebrada Vem sua safada, vem sua danada Vem jogando a bunda pros maloca da quebrada Desce, 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 desce Sobe, 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 sobe Desce, 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 desce Sobe, 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 sobe Sobe, porra Vai, desce, sobe, hum, vai, sobe, desce Vai, desce, sobe, hum, vai, sobe, desce Vem jogando essa bunda, rebolando pros moleque Joga a rabetânia, rebolando pros moleque Vai, desce, sobe, hum, vai, sobe e desce Vai, desce, sobe, hum, vai, sobe e desce Joga a rabetânia, rebolando pros moleque Joga a rabetânia, rebolando pros moleque Sobe, porra! Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Certo!